Olá pessoas incríveis de Arc Leg Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumundurinho, como vocês estão meus amores? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem para descobrir onde tem qualquer recurso em qualquer mapa de Arc Leg Bug Survival. Muita gente, mas muita gente fala assim nos comentários, pole onde tem metal no Valgueiro, onde tem obsidiana no The Island, onde tem cristal não sei aonde. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que tem todos os mapas, onde tem todos os recursos e que ninguém usa. E é muito bom, eu usei muito quando eu comecei a jogar Arc, quando eu não sabia onde tinha as coisas, quando eu não conhecia o mapa. Até mesmo quando saem mapas novos, né, eles vão atualizando sempre o site, então sempre tem algumas coisas. O link vai ficar aí no box de informações para vocês, eu já estou com ele aberto aqui. Ele se chama Resource Map at the Week, tá bom? Arc Week aqui para vocês, ó. Vamos fazer, né, dar o devido crédito aqui. Sempre é Arc Week, Arc Week é foda, dá aquela boa xeretada, porque vale muito a pena, tá? Então eu vou deixar o link aí para vocês, vocês estão vendo, ele vai abrir a tela aqui exatamente onde está. Você vai descer um pouquinho a sua tela e aqui tem Oficial Maps. Então tem todos os mapinhas oficiais aqui e você escolhe um e clica. Também tem aqui, ó, os mod maps, às vezes tem algum, ó, tá vendo? Então dá uma olhadinha, porque, né, tem várias paradas, gente, tem muita coisa, ó. Então não é só de recursos, né? Tem também as notas de explorador e tem também o spawn de dinos, então dá uma boa xeretada em tudo isso daqui que tem, tá? Mas hoje a gente vai falar de recursos. Como muita gente me pergunta do Valgueiro, porque ele é um mapa novo, porque, né, nem todo mundo explorou ele todo ainda. Então eu vou entrar no Valgueiro para a gente ver aqui, ó. Então cliquei aqui no Valgueiro e daí ele vai aparecer isso daqui, ó. Ele é um mapa do Valgueiro, tá bom? E aí tem várias bolinhas, vocês estão vendo? Tem várias bolinhas de, né, de várias cores diferentes. O que que são essas bolinhas? Cada cor de bolinha tá sinalizada aqui acima. Isso daqui você pode ticar ou não. Então no caso aqui tá tudo ticado. Então o que que a gente tem aqui, ó, essa bolona azul é o obelisco azul, que fica aqui. Bolona vermelha, obelisco vermelho, fica aqui. Né, bolona verde. E se eu quiser desticar aqui, desticar é ótimo. Olha só. Sumi com o obelisco, tá vendo? Porque às vezes é legal, né, a gente ter as coisas do mapa inteiro ou não. Às vezes bagunça um pouco na hora de procurar, então fica um pouco confuso. Então o que que eu vou fazer? Aqui, ó, ele tica e destica tudo. Tica e destica, foi ótimo. Tá, e aqui são as partes que tem dentro de caverna, tá, gente? Então tem que dar uma olhadinha nessas coisas todas. Então eu vou tirar tudo aqui e vamos por partes. Então onde tem obsidian no valgueiro? Vou clicar aqui obsidian. Aí ele aparece pra mim no mapa onde tem obsidian. Olha isso. Então tem obsidian aqui, tem obsidian aqui, tem obsidian aqui. Quando a gente coloca o cursor do mouse em cima, ele ainda me dá coordenada. Então não tem mais, desculpa. Poli, onde tem metal? Onde tem obsidian? Onde tem cristal? Tá aí. Cadê? Me perguntaram, não lembro quem foi. Poli, onde tem petróleo no valgueiro? Tá aqui. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Olha aí. Olha lá. Poli, onde tem metal? Aqui. Ah, gente, não tem como ficar mais fácil do que isso. Fala a verdade. Fala a verdade pra mim se tem como ficar mais fácil do que isso. Isso é pra tudo, tá, gente? Ele vai aparecendo. Tudo que vocês esticarem, ele aparece. Então aqui tem pérola negra, né? Sulfur, que seria o enxofre. Tem aqui. Então ele vai aparecendo. Aí olha o que você coloca para o mouse em cima e ele dá a coordenada pra vocês. E você só vai lá buscar. Olha que sensacional. Isso, gente. Serve pra todos os mapas. Vamos voltar aqui e vamos olhar. O... Olha a quantidade de coisas que tem aqui. Tá vendo? Porque é o que eu falei pra vocês. As pessoas vão descobrindo os pontos e aí eles vão adicionando aos poucos no mapa. Então o Valgueiro, como ele é um mapa novo, ele tem pouca quantidade de informação. Mas, né? O primeirão aqui que todo mundo começa jogando. Não sei porquê. Mas todo mundo costuma começar aqui. Então é o mapa que a maioria das pessoas conhece. Olha o tanto de pontinhos que tem. Então aqui, ó. É a mesma coisa. Vou colocar aqui onde tem cristal. Tadã! Aqui tem cristal. E aí é só você ir lá e buscar, entendeu? Então fica muito fácil desse jeito, ó. Metal. Las montanitas. Então todas as pedras de metal que tem ficam ticadinhas, entendeu? Todas as coordenadas. Olha só. Gente, não tem como ficar mais fácil do que isso. Eu vou mostrar pra vocês também. O de respawn. Porque tem muita gente que fala. Polly, onde tem tal Dino em tal lugar? Esses dias eu não lembro quem estava perguntando onde tinha tilacoleu no Valgueiro. Eu acho que era o pessoal lá do grupo dos vips. Tem um grupo no WhatsApp só para membros. Então se você for membro aqui do canal, é só clicar no botãozinho seja membro. Seguir o passo a passo. E daí você entra no grupo do WhatsApp e fica lá com a gente papeando. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó. O de respawn não tem no Valgueiro. Tá vendo? Eles ainda não atualizaram. Mas logo, logo sai, tá gente? Então vamos entrar aqui no Ragnarok. Só pra mostrar pra vocês, ó. Então ele aparece o mapa e os obeliscos marcados aqui. Então tem um aqui, um aqui, um aqui. A gente seleciona a criatura que a gente quer. No caso, aí onde tem castor. Aí ele marca pra gente aqui no mapa, ó. Onde tem os castores. E as coordenadas pra gente encontrar os castores. Ai, gente. Que coisa mais maravilhosa do que isso. Ficou muito fácil desse jeito. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Baryonyx. Onde tem Baryonyx? Aqui. Nesse caso, a gente ainda tem... Como que eu vou explicar pra vocês? A cor aqui, né? Assim, ela vai do verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, do verde é fácil de encontrar. O amarelo já é um pouquinho mais difícil. O laranja é um pouquinho mais difícil. O vermelho é um pouco mais difícil ainda. Então, né? Dependendo da cor, é uma facilidade ou não que você tem de encontrar. Então, por exemplo, assim, ó. Esse lugar aqui, por exemplo, tá? A área do farol no Ragnarok. Que seria mais ou menos essa região aqui. Essa região aqui, eu sei que tem bastante ecos. Tem bastante cavalo. Tem bastante ovelha. Então, eu posso colocar que essa região aqui é um spawn verde de ecos. Aqui também é respawn de ecos. Só que aqui já é mais raro ele aparecer. Então, eu poderia colocar aqui um respawn amarelo ou laranja de ecos. Então, vamos colocar aqui, só pra vocês entenderem. Vamos achar o ecos. Vamos ver se procede, produção. Então, ó. Ah lá! Ah, gente! É muito prózinho. Fala a verdade. O Wiki praticamente arrancou o meu cérebro e fez um site, entendeu? Mentira! Então, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu sei que aqui tem bastante ecos. Aqui é respawn de ecos constante. Então, tá verde. Aqui, eu também sei que tem ecos, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Então, ele já tá laranjadinho. Esses aqui já são respawns bem raros de ecos, tá vendo, ó. Então, aqui não é que não tem. Tem, só que é muito raro ele aparecer, mas aparece. Então, se você quiser achar com uma maior facilidade, procure nos respawns que são verdinhos, que vai ficar bem melhor pra ti, entendeu? Acho que é isso, gente. Deu pra vocês entenderem mais ou menos como é que funcionam as paradas. Tá bem fácil. Então, assim, não tem mais desculpa de pôr ali onde tem metal, pôr ali onde tem cristal, onde tem petróleo. Onde tem tilaco... Onde tem tilacoleo, gente? Pelo amor de Deus. Vamos mostrar pra esse povo onde tem tilacoleo. Porque eu acho que é uma das coisas que mais me perguntam. Onde tem tilacoleo. Vai dar uma volta na Redwood do The Center que tu vai ver o que é tilacoleo a tua vida. Aqui tem tilacoleo. Tadã! Gente, é muito sussa. É muito fácil, bem tranquilo. Essa região aqui, ó. Nossa, eu já cansei de ver. Tomar chabal de tilacoleo aqui, ó. É isso, meus amores. Então, ficou muito fácil. Eu vou deixar... Lembrando que eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Então, entra lá. Dá uma boa xeretada, né? Procura os seus dinos. Vê onde é que tem. Vai lá buscar. Vai lá domar. É isso, meus amores. Não esquece de deixar aquele like. Porque agora, se tu é iniciante, eu salvei a sua vida. Eu sei que eu salvei a sua vida. Então, dá aquele like no vídeo. Compartilha com os amigos que estão jogando com você. Fala assim, ó. A Poli mostrou lá onde tem tudo no ar. Que agora a gente não vai mais ficar procurando que não os besta. Então, já manda pros amigos. Compartilha o vídeo. Se você ainda não é um inscrito. Não esquece de sentar o dedo no meu botão. E se inscreve aqui no canal. Vira um cheiroso. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp. É só clicar no botãozinho. Seja membro. E seguir o passo a passo. Um beijo e um queijo, meus amores. E até o próximo vídeo.